E nós voltamos ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, onde terminou há pouco a cerimônia de abertura da primeira conferência de alto nível para governo aberto, onde houve a participação da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Adriana, eu converso agora com o ministro da Contraladoria-Geral da República, ministro Jorge Asmes. Eu queria que o senhor me falasse, por favor, um pouco sobre essa lei de acesso à informação que entra em vigor agora em maio, que a presidenta Dilma citou no seu discurso. É mais um passo para dar transparência às ações do governo brasileiro? Pois não, é mais um instrumento que se acrescenta ao conjunto de instrumentos que o governo brasileiro já adota nos últimos oito, nove anos. Isso vem se somar ao portal da transparência, às páginas de transparência de cada ministério, porque até aqui o Brasil mostrava-se numa posição até de liderança e referência naquele tipo de transparência, ou seja, o governo divulgando dados que ele considera importantes que os cidadãos tomem conhecimento, como sobre os gastos orçamentários. Agora, a lei de acesso vem suprir um outro aspecto da transparência, que é a transparência demandada especificamente por cada cidadão. Então, se o cidadão quer ter acesso e conhecer um determinado documento que ele sabe que existe num determinado órgão público, esta lei vem dar o procedimento para ele obter isso. É o que nós chamamos de transparência passiva. A outra do portal é transparência proativa. Então, a partir de 16 de maio, todos os órgãos federais, na medida do possível, o prazo para a implementação foi muito curto, apenas seis meses, já estarão com o serviço de informação ao cidadão, com o pessoal que nós estamos treinando, capacitando, para atender essas demandas dos cidadãos. Mais de 50 países já fazem parte agora, com a cobertura do encontro, dessa parceria de governo aberto. Como é que está o Brasil em relação aos outros países? Porque, de fato, nós temos muitas iniciativas justamente para garantir essa transparência, inclusive das políticas públicas. Com certeza. O Brasil foi o primeiro país convidado pelos Estados Unidos. O presidente Barack Obama convidou logo no início do governo da presidente Dilma Rousseff e ela me autorizou a aceitar o convite. E lá fomos, para Washington, participar das primeiras discussões. Por quê? Porque o Brasil é considerado um dos países líderes nessa área de abertura de informações, de abertura de dados e de participação da cidadania. O Brasil tem mecanismos de iniciativa popular de leis, por isso temos a lei da ficha limpa, tem mecanismos de conselhos de formulação de políticas públicas em todas as áreas, desde a saúde até a educação, a merenda escolar e a Bolsa Família. O Brasil, então, é uma referência nessa matéria. Por isso, foi um dos primeiros e hoje é um dos líderes. Brasil e Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos saem, cede o lugar na liderança. Ao lado do Brasil vai ficar o Reino Unido até setembro, porque é um rodízio de países. E nós continuaremos no comitê diretor, que é composto por nove países e nove organizações da sociedade civil. Muito obrigada pela sua participação na NBR, ministro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carol. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.